Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Qual é a uva desse vinho? Canabeço vinho? Aquele 5 anos de faconha bateu a lombra agora, bicho Olha, nem nos locais mais escondidos do bosque da UPS que rola um papo tão sério, Mayra. E Mayra, assim, foram 5 anos, é que você não lembra que um deles você passou só a fama. Por causa das greves, eu entrei em 95 no segundo semestre e saí no segundo semestre de 99. A greve é como a gente chama beck lá na Bahia, tá? É, as pernas de grilo, as pernas de grilo. Ô, Júlio, como é que você espera o mundo daqui a 10 anos? Cara, na situação, na atual situação política e financeira do mundo, daqui a 5 anos, ou tá todo mundo de sunga de texuga porque é revolucionário e o Trump se uniram, entendeu? E deu merda. Mad Max. Ou, cara, eu consigo visualizar que vai ter alguma melhora. É tipo assim, ou vai pra um extremo ou vai pra um outro. Gente, sempre temos o apocalipse da Bíblia pra nos dar as tranquilidades. Ô, Eva, desculpa te falar, mas assim, nenhum de nós aqui vai ser arrebatado. Como não? Eu vou? Não, não. Ah, vai. Tá bom. Eu? Se correr o rixo, você é arrebatada, sério. Eu vou pegar várias gravações de coisa que você pediu para o corpo, vai ter um salvo aqui até hoje. Eu vou para as caixas viradas para o céu falando assim, aí, Deus, aqui, ó, foi a nossa pessoa que você arrebatou. Gente, eu tenho maior chance de ser salvo. Tapioca, daqui a 10 anos, como é que você imagina o mundo? Redondo, confia em Deus, né? Eu não quero que fique chato. Mas não, é plano o negócio? É plano. É, é plano. Porra, tapioca. No mesmo lugar que Mayra leu sobre o negócio da colônia mineradora, eu falo que a terra é plano também. É plano. É plano porque tá na Bíblia que é plano. Tá na Bíblia que é plano? Claro que tá. Eu não li essa parte da Bíblia. Não, não. Vai lá. Você só lê o que lhe interessa, tá vendo? Vai lá. Em Estúpidos, versículo 15, capítulo 16. É o que eu quero ou o que eu acho? Você acha. Como você imagina se eu lê o que eu acho? Assim, as pessoas falaram as palavras já foram... Vai tá a mesma merda. As pessoas vão tá chatas do mesmo jeito. O louco de hoje vai ser o gênio de amanhã e o gênio de hoje vai ser o louco de amanhã e vai ficar tudo. Ah, Raul Seixas. É, pareceu muito... É, nada mesmo. Tá, eu sou a metáfora ambulante. Eu não gosto de Raul Seixas, tá? Quando acabar, o maluco sou eu, né? Nossa. Flávio Soares, daqui a 10 anos, como é que você acha que o mundo vai tá? Uma bosta. Gente, a galera aqui é muito otimista. Muito. A gente tá velho, mano. A gente tá velho. O mais otimista fui eu, que achei que ia tá a mesma coisa. Então, todo mundo tá achando que vai ficar pior. Porque, tipo assim, há 10 anos atrás, a gente tinha 30 anos. A gente tava no nosso auge. A gente achava que só ia pra frente as coisas, entendeu? A Bela foi toda, desandou toda nos últimos 10 anos. A gente tá aquele otimismo... Na merda. Aquele otimismo gostoso, né? Aquela coisa assim que... Que vale a pena. Vai crescendo aqui há 3 anos. Mas estamos na merda. Tudo bem. Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa. Com a gente é menos comida e mais conversa.